Eu comecei a namorar com 17 anos de idade. Eu confesso que eu não gostava muito dele, mas eu namorava mesmo assim, sabe? Porque ele me fazia bem, fazia tudo que eu pedia, então era cômodo ter um relacionamento assim. Bom, ele foi o meu primeiro tudo. Minha primeira experiência na cama, meu primeiro beijo, tudo, tudo mesmo. E assim, eu gostava dele, mas eu não amava ele. E eu sentia necessidade de conhecer outras pessoas, principalmente quando as minhas amigas compartilhavam as experiências delas comigo. Elas sempre contavam sobre a noite, sobre o homem, sobre o beijo, sobre isso, sobre aquilo. E eu não tinha muita coisa pra contar, porque como o meu namorado era só dois anos mais velho que eu e eu também era a primeira namorada dele, ele não tinha outras experiências. Então a gente vivia naquilo, sabe? Então eu confesso que não era bom, sabe? Até na cama mesmo, eu sentia tipo, será que é isso, gente? Não é possível, porque eu não sentia aquela coisa que todo mundo falava e de certa forma isso me instigava a querer outras coisas. O tempo foi passando, foi passando, até que o meu namorado resolveu me pedir em casamento e me tornar noiva dele. E naquele momento, eu meio que não sabia o que fazer, mas eu aceitei. Porque minha mãe amava ele. E assim, sabe quando você tá num relacionamento ruim porque você não gosta da pessoa, mas você acaba aceitando porque a pessoa gosta demais de você? Pois é, era o meu caso. Eu acabava me sentindo um pouco de mãos atadas, eu não sabia como terminar esse relacionamento. Até que eu fui levando, bem frustrada, mas eu fui levando. Aí um dia, eu resolvi deixar um currículo numa empresa e eu fui chamada pra entrevista. Quando eu cheguei lá, só tinha umas três mulheres e tinha um monte de homem, muito gato. De cara, eu já vi um que me chamou a atenção, bonito, simpático, educado, cheiroso. Nossa, um gato mais velho. Fiz a entrevista, fiquei o tempo inteiro olhando pra ele e passei. Comecei a trabalhar nessa empresa. Descobri que o cara era o meu chefe. Eu não tinha muito contato com ele porque eu trabalhava na rua e ele só ia na empresa durante umas duas horinhas do dia assinar uns papéis que eu precisava. E nesses encontros que a gente se via e que ele assinava os papéis, a gente sempre conversava, tinha um diálogo, tinha uma troca de olhar. Tinha alguma coisa que conectava a gente que eu não sentia com o meu noivo. E, de certa forma, eu sabia que ele era só meu chefe, que ele era simpático e educado, como ele fazia com todo mundo, mas ele despertava algo diferente em mim. Então, eu gostava daquilo que ele despertava em mim e acabava entrando e fazendo um joguinho ali. Até que um dia ele me convidou pra sair no feriado e eu super aceitei. Até porque eu mal tava vendo meu noivo também, por conta de trabalho, essas coisas. Aceitei sair com ele. Fiquei o feriado inteiro esperando mandar uma mensagem e nada do meu chefe mandar. Até imaginei, ai, também, né? Você acha mesmo que ele vai querer uma garota dentro de um uniforme? Claro que não. Aí, no outro dia, eu cheguei lá e ele me disse que tinha passado a noite inteira de plantão, mas que a gente iria sair ainda. E nisso que eu tava paquerando outro homem, eu e o meu noivo começamos a ter muitas brigas, né? Começamos a ter brigas e eu continuei conversando com ele. Aí, um dia, passou um tempo, a gente sempre conversando, ele me convidou pra ir no churrasco na casa dele. Falei, tá bom, me arrumei e fui. Quando eu cheguei lá, não tinha mais ninguém. Ele mandou todo mundo embora, os amigos e os funcionários que estavam na casa dele, só pra gente ficar sozinho, pra ninguém ver a gente. Eu não sabia disso, soube depois que eu cheguei lá. Enfim, tivemos uma noite maravilhosa, comemos, tivemos uma noite incrível. Eu nunca tinha tido uma noite daquelas, sabe? De bambear as pernas, de estremecer o corpo, de... Nossa, que experiência! E foi boa, foi muito bom. E é claro, é claro que eu saí de lá derretida, né? Apaixonada, encantada. E assim foi, nós ficamos por uns dois meses. E nesses dois meses foi o processo que eu terminei o meu noivado. Acho que era tudo que eu precisava, de um impulso. Separei, acabei com o meu relacionamento e continuei ficando com ele. Aí um dia eu fui fazer minha unha num salão, né? Minha amiga falou que tava atendendo num salão e tal. E eu fui lá no salão dela. Eu cheguei lá e comecei a contar. Conta a casa do meu chefe, tô ficando com fulano, com beltrano, não sei o quê. E a minha amiga achou a minha história parecida com a de uma garota. E perguntou qual que era o nome do cara. E como o nome do meu chefe era bem diferente, nada comum, quando eu falei o nome dele, ela falou, amiga, teve uma menina que veio aqui no salão semana passada, que tá saindo com esse homem, desse mesmo nome, desse mesmo jeitinho que você tá contando. E eu falei, será? Ela disse sim. Tanto é que no dia que ela veio aqui no salão, é porque ela ia sair pra jantar com ele. Eu tenho certeza. Olha bem que é a mesma pessoa. E na hora eu já fiquei naquela, né? Nossa, eu preciso falar com ele. Convidei ele pra ir até a minha casa. Ele foi, chegando lá, a gente tava conversando, não sei o quê, eu peguei e fui e falei pra ele. Contei pra ele, joguei a merda no ventilador, né? Coloquei ele meio que contra a parede e falei tudo que eu pensava, que eu sabia da outra pessoa. Ele virou pra mim e falou, ué, mas... Claro que sim. E do mesmo jeito que eu fico com várias outras mulheres. Ele abriu o celular dele e começou a me mostrar foto de todas as mulheres que ele pegava, que ele dormia, que ele transava, que ele tinha paquera, que ele tinha história, que era passado, que era futuro, que era presente. Várias, assim, não era só uma nem duas. Eram várias mulheres. Ele virou pra mim e falou, cara, mas... Eu nunca te prometi relacionamento. Eu nunca falei pra você que eu ia te assumir, que a gente teria alguma coisa. Eu fico com você assim como eu fico com elas. Eu nunca menti pra você, nunca te enganei. E realmente, ele nunca me prometeu nada. Ele nunca falou que ele ia ter alguma coisa comigo. Isso era eu que acreditava, que pensava que poderia ser, sabe? Aí, acabou que eu fiquei, assim, um pouco chateada por ter colocado expectativa nisso. Mas, ao mesmo tempo, fiquei muito feliz com o quanto ele foi maduro, com o quanto ele foi verdadeiro, ele foi honesto, entende? Ele, hora nenhuma, enganou realmente, nem mentiu. Fui eu que criei uma ilusão dentro da minha cabeça, né? Fui eu que montei essa fita toda dentro de mim. Bom, fiquei com ele mais algumas vezes e depois, passou os anos, eu acabei conhecendo outra pessoa. Mas, assim, certinho, sem traição, sem mentira, sem enganação, sem nada disso. Hoje, depois de cinco anos dessa história, eu sou bem casada, sou amada, sou bem vista. Mas eu deixo aqui pra vocês a experiência que eu vivi dentro desses anos de noivado. Oi, 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 Maquettes. Tudo bem com vocês? Bom, gente, eu contei essa história exatamente por quê? Porque a gente tem mania de, às vezes, entrar dentro de um relacionamento, estar extremamente feliz e, com o passar do tempo, a gente querer sentir necessidade, de viver a vida, viver outras coisas, outras experiências. Isso não significa ficar com vários homens, tá? Pode ser viajar, pode ser fazer amizades e também pode ser conhecer outras pessoas. Mas, de fato, quando você tá presa dentro de um relacionamento infeliz, a probabilidade de você ficar mais presa e mais infeliz é maior, né? O importante é você entrar num relacionamento feliz e viver dentro desse relacionamento feliz. e ela já vinha demonstrando a frustração e a falta de reciprocidade com o namorado noivo desde o início da história, né? Então, acaba que ela vai traindo, ela vai fazendo escolhas pra tentar suprir uma necessidade que ela não tem dentro do relacionamento. E, quando é assim, a melhor coisa a se fazer é realmente terminar. Então, foi o jeito que ela conseguiu sair. Foi errada a traição? Foi. Mas foi o jeito que ela conseguiu acordar pra vida e sair do relacionamento e do casamento com o qual ela tava se enfiando, né? Mas, se você também já passou por isso também, você ia casar sem viver experiências e muito frustrada e, de repente, decidiu sair desse relacionamento, viver uma aventura, uma loucura e fez uma boa escolha hoje. Você é feliz com essa escolha? Me manda uma história pra contar aqui no canal. Deixe nos comentários também o que você acha desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.